Você aí de casa tem gato? Se não tem, já deve ter ouvido histórias desses animais que têm o hábito de roubar presentes inusitados para os donos, como tampinha de tanque, prendedores de roupa, chinelo, calangos mortos. No jogo Kleptocats, gratuito para Android e iOS, você não apenas gosta dessas surpresas, como incentiva os gatinhos a continuarem trazendo os mimos para casa. O objetivo desse jogo maluco é encher o seu apartamento de tranqueiras. Quem aí se arrisca?